Vamos lá minha gente, que hoje tem muito resultado, hoje tem resultado também da nossa promoção do Facebook. Vocês se lembram da sirene? Solta o vídeo inspirador da sirene, que é aquele rapaz que a gente acabou recebendo aí, que acabou inspirando uma super promoção que a gente lançou aí. Eu quero ver o primeiro vídeo, olha o homem, esse aqui é o cara. Essa é a parte predileta do Ivan Nascimento. Essa é a parte predileta do Ivan Nascimento. Aí a partir desse vídeo, nós lançamos uma promoção aqui, uma campanha, né? Para o pessoal que estava em casa mandar os vídeos imitando a sirene para o nosso WhatsApp. E aí vieram três vídeos que nós escolhemos, nós escolhemos os três melhores vídeos. E aí a gente vai lançar um por um. Solta o primeiro aí. Olha isso, olha isso. Isso aqui, olha o outro. Esse é o segundo. Deu para ver até a cineta. Esse é o Jamilson do João Paulo. Jamilson do João Paulo. Me dá o nome do primeiro vídeo, Ivan, que é o maior nome da moça do primeiro vídeo. Tá, e essa é a Maria Larissa do Coroado. A Maria, a Maria Larissa, que não é besta nem nada, não dublou. Porque os outros dois dublaram. Inclusive aquela primeira lá da cadeira, a pessoa que foi alguém que falou assim, imita a sirene aí que eu vou te filmar para poder tu aparecer lá no programa da comunidade, a Arteza. E aí ela pegou e imitou. O segundo também foi imitação. Agora a Maria Larissa, aí a gente colocou os três vídeos lá no Facebook. Você viu aí no programa passado que eu disse que tinha que curtir e escolher qual era o vídeo mais legal e mais engraçado. A Maria Larissa, por que é diferente das outras duas pessoas? Que ela mesma fez a sirene dela. Ela não teve conversa, ela não dublou. Porque quem sabe faz ao vivo e faz na hora. Solta de novo aí a Maria Larissa. Vem pra cá. E ela mesma ri dela. Nós tivemos uma votação expressiva igual ao candidato que ganha em primeiro turno. Verdade. Tu acompanhou lá? Acompanho. E essa sobrancelha bonita, mano? Quem foi que fez? Ah, foi eu que fiz. Tu mesma que fez, é? Depois tu faz a... Olha ali, pega ali, dá um close aqui na sobrancelha bonita dela. Qual é a câmera que ela vai olhar? Oi, pessoal lá de casa. Tá bem aqui, olha aqui. Linda essa sobrancelha. A Maria resolveu entrar nessa brincadeira que a gente fez, né Maria? Fala aqui no microfone. Foi, resolvi. Só que eu pensei que não ia, entendeu? Eu fiz, né? Não é nada, né? Eu fiz pra fazer. Quem foi que te filmou? Ninguém, foi eu mesma. Tu fez sozinha uma selfie, sim. Sozinha, eu tava sozinha no meu quarto e... Resolveu inventar e vou fazer. É, isso mesmo. E aí tu não tinha nenhuma sirene na hora e resolveu tu mesmo fazer o som da sirene. Foi, foi o meu pulmão mesmo. Foi o teu próprio pulmão. Pulmão é esse que nem eu aguento. Foi mais ou menos isso? Bom, você foi a grande vencedora. Dessa arrumação, dessa arrumação toda, você ganhou em primeiro turno nossa candidatura pra melhor sirene do programa da comunidade do Facebook, do WhatsApp, de tudo. Obrigada, todo mundo. Ganhou com 28 votos, viu minha gente? Que é muito importante, 28 votos na atual conjuntura. Tem alguém em casa te assistindo agora? Minha mãe e meus filhos. Eu queria mandar um beijão pra eles e o meu filhinho pedir um beijinho só. Como é o nome do teu filhinho? Vinícius e Nicolas. Vinícius e Nicolas. Tu tem dois filhinhos, então? Ah, porque eu pensei que era Vinícius e Nicolas. Pra qual câmera que eu vou mandar o beijo do Vinícius? Essa aqui, né? Vinícius, um grande beijo, peixinho, coração esposa da tia Márcia. E da mamãe de Maria também, porque ela tá aqui pedindo. Um grande beijo pra todo mundo que tá aí em casa também. Quer imitar de novo, não? Não. Ela já disse que ela não queria imitar. Eu falei, tu vai imitar ao vivo? Ela disse que não. Porque foi um momento assim de insight que tu teve na hora. Foi rápido. Né? E aí tu pegou e na hora resolveu fazer e foi o que saiu. É, e mandei. E mandou, né? É. Vamos imitar junto? Não. Uiu, uiu. Eu tô me imitando junto contigo. Pra depois tu não dizer que tu tá sozinha. E aí, essa aí da mamãe, tá bom, tá bom, tá deu, 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 deu. Eu não treinei. Eu devia ter treinado, né? Mas não treinei. É, a pessoa olha aí, tá vendo? E aí a Maria ganhou um super prêmio. Me dá aqui. Olha o que a Maria ganhou. Mas me diz, a viatura tá aí mesmo? A viatura tá aí? Poxa. Uau! Arruma uma viatura pra ela passear. Tu quer passear na viatura? Não. Não quer não, né? Mas, olha só o que ela ganhou. Ganhou um vale compras de 100 reais da Reverso, da Reverso 92. E ganhou também um vale presente de 100 reais da Carol Beauty Center. Porque aqui ninguém passa despercebido, ninguém passa incólume. Todo mundo aqui é notado e todo mundo aqui é aplaudido. Eu quero aplausos para a Maria Larissa do Coroado. Porque a Maria arrebentou na sirene. Cadê, Ricardo? Cadê, Ricardo? Os aplausos. Vai, se toca, Aline. Vai. Então, você vai lá na Carol Beauty Center, que fica lá no São José, do lado do iShop. E na Reverso, a Reverso é dentro do iShop. Tá bom, Maria? Pode conversar com a Aline Nascimento na Reverso 92, que a Aline vai te dar uma super dica pra tu escolher, assim, uma roupa bem espetaculosa. E lá na Carol Beauty Center, tu vai procurar a Carol Nascimento, que também vai te deixar mais gata ainda. Vai fazer uma maquiagem nessa sobrancelha show que tu fez. Tá bom? Tá bom. Tá aqui, olha, essa é a premiação da Maria Larissa. Manda um beijo novo pro pessoal aí, Maria. Tchau, mãe. Beijo, mãe. Beijo, filhos. Tá aqui a premiação, pode receber. Obrigada. Muito show. Eu que agradeço por ter participado do programa da comunidade. Tá bom, Maria? Fica aqui comigo, que a gente vai chamar agora uma reportagem. Olha só, você que tá aí do outro lado, cola em mim aqui, vem. Cola em mim aqui. Você se lembra do desafio... Tu assiste o programa, não assiste? Todo dia. Tu se lembra? Fala aqui no microfone. Todo dia. Tu se lembra do desafio do Emir e do Ivão Nascimento? Lembro. Porque os dois tinham que emagrecer e ver quem que emagrecia mais? Aham. Pois é. Quem tu acha que ganhou? Quem pareceu assim mais magro dos dois? O Ivan. O Ivan, né? Tá ali o Emir, ela tá vendo o Emir daqui. Pois é. Eu também não sei quem foi que ganhou ainda, porque ninguém quis me dizer. Mas o Bruno Fonseca fez uma reportagem espetacular também lá no Manaus Mais Saudável, que teve a quarta edição finalizada nesse fim de semana. Acompanha aí. A emoção tomou conta da cerimônia de premiação da quarta edição do programa Manaus Mais Saudável. Eles riam, se emocionavam, se alegravam com os resultados. No evento, eles viram o que passaram pelos três meses. O esforço, a paciência, a superação. O Manaus Mais Saudável premiou os destaques da quarta edição. Ganhou quem perdeu mais peso, quem perdeu mais percentual de gordura e melhor equipe. Foram 15 mil reais em prêmios. É, e olha só quem tava ali. O Emir Fadu e o Ivan Nascimento. Essa dupla apostou mil reais pra ver quem perdia mais peso no programa. Eita, checão! Era o Xurek contra o Panda. Eles estavam assim, como os outros participantes. Ansiosos para ver o resultado. Então vamos lá. Na categoria Perda de Peso Homem e Mulher, os vencedores foram a Margot, que perdeu 28 quilos. E o Alexandre, 44 quilos. E ainda fatoraram 2.500 reais cada. Eu não quis forçar o percentual, porque exigia muito um esforço físico pra quem tava com 160 quilos. Então tô muito feliz realmente com meus resultados. No começo lá da primeira edição, comecei com 218 quilos. Aí, 218 quilos. E agora tá com 119. Aí, pô, não tem coisa melhor do que fechar isso na quarta edição, né? Na categoria Percentual de Gordura, a Carol perdeu 15%. E o Emir Fadu, 12%. Cada um faturou 2.500 de premiação. É uma vitória, né? Você sair da obesidade grau 1 e atingir... Eu consegui, em uma única edição, atingir meu peso ideal. A equipe vencedora foi da nutricionista Yusana, que não pôde ir ao evento, mas deve ter se orgulhado. Mas não vamos esquecer da disputa que parou o programa agora aqui da TV em Tempo e que mobilizou a família, amigos e colegas de trabalho. Quem será que perdeu mais peso? Emir ou Ivan? Em três meses, Emir Fadu perdeu 30 quilos no total. E Ivan Nascimento, 18 quilos. Esses mil reais que a gente apostou, que era uma aposta nossa, não vale... É pouca coisa diante da mudança de vida que nós tivemos, né? Eu saí do Menequim em 50, fui para 42, parei de tomar remédio de pressão, parei de tomar remédio para a glicemia. E eu só tenho a agradecer ao programa e agradecer ao Emir também, que foi uma pessoa muito maravilhosa dentro desse processo. E dizer que estou feliz. Apesar de ter perdido mil reais, mas estou feliz. O que vale nesses 90 dias é a mudança e a consciência de que não pode voltar o que era, né? Você tem que daqui para frente buscar mais saúde. Se eu já ganhei com 30 quilos, eu posso perder mais quilos e ficar no peso ideal. E, enfim, desfrutar da saúde, né? O grande objetivo do Manoas Mais Saudáveis é proporcionar saúde para os participantes. Para o treinador físico de Ivan, mesmo perdendo para o Emir, o resultado foi satisfatório. O que motiva mais nós, como profissionais de educação física, é ver que o aluno, independente se perdeu ou não, é ele se sentir bem com si próprio. Uma competição saudável, onde o maior objetivo é a qualidade de vida. Foram 1.300 quilos eliminados, né? De pura gordura dos nossos participantes, todos felizes, todos transformados. E não só a parte de estética, mas a de saúde mesmo, que muitos deles eram doentes, né? Provenientes da obesidade. A próxima edição é ano que vem. Já estamos dando start, né? Para as inscrições. E ela começa em fevereiro. Todo mundo convidado a participar do maior programa de emagrecimento do Brasil. Todo mundo rir, porque é muito bom isso. E é impressionante como eles conseguiram contagiar todo mundo. Eu estou aqui com todos os campeões. São campeões da vida. Porque, olha, eu vou te falar uma coisa. Eu estava aí e o Robson Teixeira ontem, lanchando, aí eu vi um gordinho, bem gordinho, passando. Aí eu virei para ele e falei, meu Deus, por que esse homem não maio, ele não entra no Manaus mais saudável? Aí o Robson virou para mim e falou, já é difícil para a gente levantar, vencer a preguiça, ir para a academia? Imagina para quem está acima do peso. Então todos esses aqui, menos esse aqui, isso aqui não. Todos esses aqui são vitoriosos. Porque venceram a própria vontade de dormir até mais tarde. Venceram a própria vontade de não ir para a academia. E tiveram muita força de vontade. E aí, a gente está vendo aqui, olha, qual é o telefone que está tocando aí? Do Alexandre, né? O Alexandre que é campeão de peso. Né, Alexandre? Depois ele liga, tá? Alô, gente, depois ele liga. E o Marcelo Belota, que é o idealizador do Manaus mais saudável. Mostra o antes e depois do Alexandre. Valeu! Quantos quilos, Alexandre? Aí eu estava com 218 quilos. 218, perdeu quanto? Foi 100 quilos já. Perdeu 100 quilos, mas só desde a primeira edição, né? Desde a primeira edição. Com 218, fechei com 119. 119. O Alexandre foi o que ganhou no maior perda de peso. Porque são duas competições. Tem maior perda de peso e tem maior perda de percentual de gordura. Tu ganhaste quanto, engenheiro? 2.500. 2.500 reais, né, Alexandre? Vale muito a pena, né? Vale. Marcelo, o treinador dele é o Dan. É tu, né, Dan? Eu mesmo. Como é que foi o trabalho desse treinamento com ele? Então, o trabalho, ele vem sendo realizado já há alguns meses. Como ele falou agora há pouco, nós conseguimos bater uma meta aí de 100 quilos, aproximadamente, durante um ano. Então, algo bem marcante. Acredito que ainda não vi programa similar que faça o que fizeram, o que nós fizemos até agora. Então, o Manoas Mais Saudáveis está de parabéns. Não só com o resultado do Alexandre, por bater essa média aí, essa meta de 100 quilos, mas como os demais também, que daqui a pouco vão se apresentar aí com ótimos resultados também. Quer perder quanto ainda, Alexandre? Rapidamente. Quero chegar nos 85 ainda. 85? Isso. Vai para a quinta edição, então. Vamos lá. Tu está com quanto agora? 119. 119 e ele quer ficar com 85. Agora, isso aqui foi a vitória do masculino por maior perda de peso. A mulher que mais perdeu peso foi a Margot, que está aqui do lado do Marcelo Belota. Margot, quantos quilos antes? Eu tinha 160 quilos. Está com quanto agora? 130 quilos. Perdeu? 30 quilos. Mostra o antes e o depois da Margot aí na tela para a gente. Olha aí. Por que que você resolveu entrar no programa Manaus Mais Saudável, Margot? Porque eu estava muito sedentária, não tinha vida ativa de treinos. E quando eu conheci realmente, abracei essa causa do Marcelo, então foi a coisa mais gostosa que aconteceu na minha vida. E hoje eu faço coisas que eu não fazia antigamente, né? Como também calçar um sapato, um tênis, um amarramento. A gente teve a participação da família, alguém te pediu para participar? Teve, teve uma irmã minha, né? Minhas irmãs me incentivaram e minhas três filhas me incentivaram também, indo para a academia fazer junto comigo. Junto contigo? Isso. Todas as três. Rosinha, né? Que é a tua irmã, né? A Rosinha também. E a tua filha, que é psicóloga? A minha filha é psicóloga. Está valendo a tua cabeça lá? Sempre, o desejo dela, da Maiara, era me ver magra. Ainda não me viu totalmente como eu queria, né? Mas já é um grande passo. Na quinta edição já vai dar para ver bem legal. Está confirmado que vai para a quinta edição. Estou na quinta edição, sim. E o idealizador do Manaus Mais Saudável, né? Que é o Marcelo Belota, é o treinador dela. Como é que foi esse treinamento com a Margot? É, a Margot é... É... Foi uma guerreira. Ela chegou com diversos tipos de problemas de saúde. E era muito difícil a gente conseguir administrar isso, né? A nutricionista dela falava, pô, Marcelo, aperta, 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 cobra ela, cobra. Que é a Sálvia, que é a nutricionista dela. Que é irmã dele. É. Aperta, bota ela para fazer atividade duas, três vezes por dia. Eu, não, mano, pelo amor de Deus, ela não aguenta. A Sálvia é bem carrasca. A Sálvia é carrasca. Besteiros, problema de pressão, coração, locomoção. Então, assim, eu tive que ir devagar e com toda a cautela. É... Todo dia eu tinha que pesar. É... A Margot todo dia, porque ela, no começo, ela estava jacando, né? Comendo besteiras. Então, assim... Aqui entregam. Tem essa, não. É, entregam. Quando eu estava para as tuas filhas, ela estava, né? Já era. A cara que ela fez, quando ele disse, todo dia ela estava jacando, ela... Ih, cacete. Não, as minhas filhas, ela era a minha primeira... Ela contava tudo para ele. Contava, né? Contava. As filhas começaram a dedurar e a partir desse momento eu comecei a pesar todo dia e o resultado foi acontecendo. E olha só, gente, a gente também teve, porque são duas competições, né? Perda de peso, que a gente trouxe aqui do Alexandre e da Margot, e perda de percentual de gordura. E como eu já estou aqui do lado das mulheres, vamos falar aqui logo com a Carol, que a Carol foi quem ganhou a perda de percentual de gordura, né, Marcelo? Carol, como é que foi isso? Você não perdeu tanto peso, mas você perdeu o percentual de gordura. Foi isso? Me explica aí, como é que foi a tua competição? Na realidade, eu também perdi bastante peso, né? Foram 26 quilos também eliminados. Só nessa edição? Só nessa edição. E com os bons resultados que vinham sendo mostrados no decorrer das pesagens motivacionais, a gente focou mais, né? E no último mês a gente conseguiu fazer um trabalho pra trabalhar mais o percentual de gordura. Aí eu consegui bater os 15% de redução. Mostra pra mim o antes e o depois da Carol. Olha isso! Aí a pessoa não entende por que eu sou neurótica. Por que perder esse monte de peso, vale a pena depois comer um bolo de chocolate? Claro que só pode comer o bolo de chocolate da vovó Tereza, tá, minha gente? Mas outro bolo. Vale a pena comer, 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 comer e ganhar de novo esse peso depois desse trabalho todo? Não, é um trabalho dolorido, não é fácil, muita disciplina, a gente tem que seguir a dieta direitinho, tem que fazer os exercícios direitinho. Então depois que você passa por esse período de transformação, você realmente pensa duas vezes em voltar a ter aqueles hábitos errados. Vida de antes, né? É, nunca mais. Não vale a pena. O Marcelo também é treinador da Carol. E Marcelo, é diferente o treinamento pra quem quer perder peso, pra quem quer perder percentual de gordura? Como é que é esse treinamento aí? Como é que foi que você trabalhou a Carol? Na verdade, o trabalho, basicamente, ele inicia-se o mesmo e aí no meio do programa começamos a mudar. E a Carol, ela foi uma bela surpresa, ela foi uma superação, na verdade. Ela se aproximou muito. A única pessoa que ficou com mais peso, eliminou mais peso do que ela, foi a Margot. Ou a surpresa foi a Margot, né? Não, a surpresa foi a Carol. A Margot, ela foi a obrigação que ela tinha que perder mais peso. Agora, a superação foi a Carol, porque, assim, você conseguir tirar 26, 27 quilos de uma pessoa que não tem tanto pra perder... É muito difícil. É muito. Porque cada vez que a pessoa vai entrando na dieta, quem tá mais pesada é quem perde mais. Quem tá um pouquinho mais magra é mais difícil pra perder. Agora, a gente tá falando sobre perda de percentual de gordura e o Manaus Mais Saudade funciona por equipes. Então, ganha o participante, mas ganha também a equipe. E a equipe que mais perdeu, é, o percentual de gordura é a equipe chupa que é de uva. Que são esses dois aqui, essas duas uvas que estão aqui na ponta, que é o Lincoln e a Dani. Foi, foi os dois que ganhou. Eu vou tirar aqui, foi a equipe toda, mas os dois estão aqui representando. Me dá aqui pra mostrar o braço da Dani. Faz assim, Dani. Olha só esse braço. Olha só. Olha o... Vem aqui na frente, minha cabocla. Vem aqui. Você não tem mais nem barriga. Mostra o antes e o depois da Dani. Eu vou ficar na frente de alguns aqui, porque a gente tem que ficar aqui, né? Mas eu tô tentando equilibrar aqui o negócio. Mostra o antes e o depois da Dani. O que é que é isso? Mano. O que que é isso, minha gente? Tu fizeste alguma plástica, Dani? Me dá aqui esse microfone aqui, porque tem um pessoal que tá ali dentro despeitado, que tá dizendo que tu fez plástica. Tu fez plástica? Bem, os meus cirurgiões chamam-se Marcelo Belota e o Sana Gadelha. Meu personal e minha nutricionista. Não, pre... Fecha aqui! Eu tô doida agora aqui. Não precisa fazer lipo. Não precisa fazer... Não precisa de nada disso, minha gente. É só malhar e comer direito. Agora, quando é uma perda de peso... Vem pra cá, Lincoln. Quando é uma perda de peso muito significativa, você fica com umas peles. Aí, de repente, pode precisar tirar uma pelezinha ou outra. Agora, fazer lipo, fazer cirurgia do seu estômago, desculpa, mas se você não tiver com a cabeça boa, você engorda tudo de novo. Lincoln, mostra a foto do antes e depois do Lincoln aí, por favor. Eu já fiquei com o troféu aqui da Dani, não quero mais entregar pra ela, mas eu vou te entregar, toma, porque mereci. Pela fé. Olha, pela fé! Como diz aqui o nosso querido Jefferson Bunis, pela fé. O abdômen tá tanquinho. Quanto por cento tu perdeu, de percentual de gordura? É, eu perdi 7% e perdi mais ou menos uns 20 quilos. Perdeu 20 quilos e 7% de percentual de gordura. Foi um trabalho... Quem é teu treinador? O meu personal é o Marcelo Belota e a minha nutricionista é o Sanna Gadelha. Nossa, tu tá aí. Deus me perdeu. Falei até pra tu levasse todo mundo, né, meu filho? É, que cor... Vai, parabéns, Lincoln. O Fincosta lá do lado da Dani. Olha, gente. Agora, a grande... Aí o pessoal tá se perguntando, mas peraí, a Márcia mostrou quem perdeu o percentual de gordura das mulheres, mostrou os homens e as mulheres que perderam aí mais peso. Mas e os homens? Quem foi que perdeu o maior percentual de gordura? Mostra o antes e o depois de Emir Fadu. O que que é isso? Tu tem o espelhinho de dentista na tua casa, não tem não, Emir? Tem, né? Tu não tem mais não, que agora tu já pode jogar fora esse espelhinho. Né? Eu não tô vendo diferença nenhuma. Pra mim ele tá a mesma coisa, não sei. Esse foi realmente aqui. Aí o Emir Fadu, eu vou dizer pro Emir, Emir, valeu a pena cada ovo que tu comia à tarde, né, meu filho? É verdade, Márcia. Valeu a pena participar. Valeu a pena cada pum que tu soltou aqui na redação, né, Emir? Aí não. Soltou sim. Aqui dentro não. Não, né? Lá fora depois. Diz aí, vai. Eu como estreante, Márcia, foi uma grande surpresa porque a minha pretensão não era ganhar a competição, né? A minha pretensão foi o desafio feito com o Ivan, né? Então o meu objetivo era o Ivan. Mas assim, pelo andar da carruagem, né, o corpo foi respondendo aos estímulos, tanto de alimentação quanto estímulo do exercício, né? A gente tem que ressaltar aqui que o programa Manaus Mais Saudável, ele é composto por profissionais. Você sozinho não consegue, né? A gente tava ancorado aí por um excelente preparador físico e pela IlSana também. Então são profissionais de alto gabarito que, em conjunto, conseguiram extrair o máximo de cada participante. E eu tive a felicidade de conseguir o maior percentual de gordura. Mas assim, não é fácil. A gente tem que abdicar de muita coisa. Mas assim, o resultado é esse. Não só o troféu, mas assim, o resultado em todos os aspectos. Aí no final, tu percebeu que você não ganhou do Ivan, ganhou de ti. Exatamente. Porque essa é a maior disputa, né, Marcelo? É, nós nos vencermos. Vencer a nossa falta de vontade pra fazer a ginástica, vencer os nossos deslizes na hora da comida. Essa que foi a tua grande vitória, né, Emílio? Foi, é verdade. E também eu queria mandar um alô pro Ivan, não sei se ele vai vir aqui participar. Vem, cadê o Ivan? Vem pra cá, Ivan. E dizer assim, que foi muito prazeroso, né? A gente acabou num clima de competição, mas que foi um clima de muita diversão, onde não acontecia rivalidade. Sim, cada um vigiando o outro, né? Eu me preocupava com o Ivan, via se ele tava jacando, que ele jacou bastante. E ele, olha, Emílio, tu vai comer isso. Emílio, olha, eu vou jacar. Então ficou esse clima, assim, muito interessante, né? Foi muito legal disputar. E olha só, foi muito legal, porque o Ivan aqui me chamando, agora a grande surpresa foi esse gordo aí, porque os dois se brincavam aqui chamando um de gordo e o outro de gordo, né, Ivan? Foi, foi a grande surpresa. Fala rapidinho, por favor, eu quero só perguntar aqui da próxima edição do Marcelo, vai. Eu, diretor, sou eu. Foi a grande surpresa, foi realmente o Emílio. E o Emílio tá de parabéns, todo mundo que participou do programa tá de parabéns. E a nossa meta agora é ir pra percentual de gordura, né? Eu sempre falei desde o início que o Emílio tinha 136 quilos, era muito difícil gado ele mesmo. Eu acabei ficando doente durante, no segundo mês, mas eu mudei de vida. Mudei de vida, não tomo mais remédio, não tomo mais remédio pra glicose, né? Que eu falei glicemia. E eu acho que esse é o grande prêmio que a gente recebe, é o grande prêmio que eu recebi na minha vida. Agradeço ao Marcelo por esse desafio, que se não fosse o desafio a gente não teria entrado. Ao Emílio também, que se não fosse o Emílio me pentelhar pra entrar nesse desafio com esse, que como eu falei antes, eu só entrei nesse desafio, porque o gordo precisava emagrecer. O gordo é ele, né? Agora, olha, Ivan, a Marcela Rosa, a nossa chefe acabou de falar aqui no meu ouvido, que ela tá lá, ó. Ela tá lá. dizendo que tu vai viajar, daqui a pouquinho tu tá indo pra Belém. Isso, é. E que tu não é pra tu comer lá, não é pra tu jogar lá, porque tu tem que voltar a marcar. Não, não vou comer não, porque eu tô fazendo preparatório pra segurar na corda lá no ciro. Não vou comer não. Olha, a joelha. A Salve já me ligou. Ela tá dizendo a joelha pra Nossa Senhora, pra tu voltar de lá sim. Não, e a Salve falou comigo assim, ó, Ivan, pelo amor de Deus, não vai comer, não vai voltar o que que tu era. Ei, tem meu antes e depois aí, ó. Coloca o meu antes e depois. Mostra o antes e depois do Ivan Nascimento aí. Mostra aí o antes e depois dele. Olha a barriga. Espelhinho de dentista também, que ele também tinha, né, pra ver o negócio, ele tá achando o negócio lá embaixo. Porque não aparecia nada. Ele não via as coisas dele. Ele não via. Tá vendo? Não tem nada meu aí. Não tem o moral mesmo. Ele fazia... Como é que tu fazia, Ivan, pra tu poder ver o negócio? No espelho. Olha isso. Olha isso aqui, essa foto do antes, foi de um dia antes, exatamente, ele começar toda a regra dele com a Salve, começar o treinamento com o Abner, que é o treinamento, com o Nando. Olha isso. Quem tá falando que ele tá aparecendo sapo pururu no antes? Quem disse isso? Então, Marcio, isso aí foi realmente, foi um dia antes, né, eu fui na consulta na segunda com a Salve, e no domingo eu fui pra um churrasco de assinar hoje, eu vou meter o pé na jaca mesmo, jacar como o Emi fala, que eu aprendi essa palavra com ele. E aí, é, hoje, olha, eu perdi mais de 20 centímetros de barriga. Veste 42, vestia 50. Essa calça 42, era 50, e tô vestindo o Emi também. Então, pra mim, isso é uma vitória. Parabéns a todo mundo, todo mundo tá de parabéns. Quem vai participar da próxima edição? Vocês vão participar? Vão participar, e agora a nossa briga vai ser percentual de gordura, e agora o negócio vai ser mais difícil pro Emi ganhar. Vai ser mais difícil pro Emi ganhar? Aí a esposa também, a minha esposa e a esposa também. Ah, as esposas que pegaram esse bicho, foram aí incentivadas pelos dois, né? A Patrícia e a Érica, né? Também vão entrar nessa disputa pra, junto com eles, perder esse percentual de gordura e perder o resto do peso que dá falta, né, Ivan? Isso, parabéns a todo mundo, vocês estão de parabéns. Fiquei muito feliz de conhecer cada um. Essa menina é fantástica, é super bonita, é uma pessoa gente fina. O Dan, treinador do Alexandre. Alexandre é um exemplo, Margot, querida, que todo mundo curte muito. E a Carol, que virou, já era bonita, né? Agora ficou mais bonita ainda, tem mais outros participantes dentro do programa, que a gente conheceu também, e eu fiquei muito feliz de fazer parte dessa família de Manaus mais saudável. A gente falou da quinta edição agora. A quinta edição, volta quando? Vou voltar lá. Vai, 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 vai. Devolve o microfone pra cá. Rápido, eu já vou chamar intervalo, hein? Porque já vai começar a me chamar atenção aqui. E a chefa tava lá dizendo que era M de maceta, mas deixa pra lá. Vai, diz aí, a quinta edição. A quinta edição, nós vamos abrir pra semana as inscrições. Outubro vai ser um valor, novembro outro, dezembro outro. E nós vamos abrir a quinta edição em fevereiro. Em fevereiro? Em fevereiro de 2017. Essa é a quinta edição. A quinta edição. Então, outubro, novembro... As inscrições. São só inscrições? Só as inscrições. O pessoal tem que esperar três meses pra poder entrar na outra edição? Exato, mas assim, os participantes, eles vão ficar nas academias treinando, né? Ah, eles continuam o trabalho. Eles vão continuar fazendo um trabalho nas academias, até porque agora nós vamos precisar desse tempo pra organizar... Reestruturar todo o Manaus mais saudável. Reestruturar todo o Manaus mais saudável. Porque a coisa vai melhorar bastante. E tem uma fila enorme de espera pra poder entrar no programa. Gente, todos vocês são vitoriosos. Não porque competiram contra outras pessoas, mas porque competiram contra vocês mesmos, né? Contra a vontade, contra aquele desânimo, contra tudo isso. Então, todo mundo que tá assistindo em casa, toda a família Manaus mais saudável que tá assistindo em casa e que tá participando também, mandando fotos pelo nosso WhatsApp 991537959. Um grande beijo pra todos os treinadores, um grande beijo pra Saga, pra Wilson na cadeira que eu vi pequenininha aí, que agora tá fazendo grandes feitos. Um grande beijo pra todos vocês. Muito obrigada, gente, vocês que vieram aqui hoje dar testemunho da vida de vocês. Obrigada, Marcelo. Obrigada a todos. A gente vai pro rápido intervalo e volta já já. Mas a gente vai ficar aqui assistindo essas fotos, porque essas fotos são um espetáculo. Beijo, gente. Até já. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho